Olá pessoal do canal da Vital, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Jana Santos e eu sou consultora aqui da Vital Intercâmbios e uma coisa muito importante, eu tô passando uma temporada aqui no Canadá e eu visitei duas cidades diferentes, Toronto e Vancouver. Tive a oportunidade de estar nessas duas cidades e por isso eu vim contar um pouquinho da diferença entre elas duas pra vocês, então se liga nesse vídeo. Então vamos lá, a primeira coisa que todo mundo quando pensa no Canadá é o que? No frio. Eu vim no outono e em Vancouver tava mais parecendo inverno, então isso é uma coisa muito importante de se falar, a temperatura, o clima. Sim, Toronto é mais frio, então se você tem problema com frio, com neve, talvez lá não seja o lugar pra você. E Vancouver é a cidade que realmente as temperaturas elas não vão ser tão baixas, porém chove muito, tanto é que ela é conhecida como Vancouver. Então você tem que entender aí um pouquinho que tipo de clima você acha que vai se adaptar melhor e claro que também isso vai depender muito da época que você vier pro Canadá. Existe verão aqui, gente. Em Toronto, inclusive, é muito quente, é um lugar de altas temperaturas, então são os extremos, né? Quando é frio, é bem frio, quando é quente, é bem quente e Vancouver ela já tem um pouco mais de equilíbrio, sabe? Tanto é que Toronto neva e Vancouver é muito difícil nevar. Então a gente tem que entender aí qual que esses dois climas, né? Qual desses dois climas vai ser mais interessante pra você, porque sim, o clima da cidade influencia muito no sucesso ou não, né? Da sua estadia no país. Segundo ponto legal de se falar também é que Toronto é uma cidade muito maior, né? A galera falou pra mim que eu ia sentir como se Toronto fosse São Paulo e Vancouver, Rio de Janeiro. Então, assim, Toronto realmente me lembrou São Paulo, porque é uma cidade que nunca para. Tem muitos restaurantes, museus, shoppings, grandes shoppings, lojas, uma cidade que nunca, nunca para o tempo inteiro, um grande centro, uma grande metrópole. Então realmente me lembrou São Paulo. E Vancouver já é uma coisa mais, né, calm down, já é uma cidade um pouco mais tranquila, por ser menor também, né, a galera não é tão agitada, não anda naquele clima doido que a galera de Toronto anda, que, né, tudo tem que acontecer pra ontem em Toronto e aqui as coisas são um pouco realmente mais calmas. Então, pra você que curte grandes cidades, Toronto é o lugar certo. Se você já é uma galera que, né, curte mais uma cidade praiana, né, ali no interior, aí Vancouver vai ser bacana. Toronto, você não consegue fazer tantas coisas andando como aqui em Vancouver. Em Toronto, eu super andei no transporte público, funciona, é super fácil, não tive nenhum problema. Agora já aqui em Vancouver eu me senti mais à vontade pra fazer as coisas andando, então eu fiz muita coisa andando. E a galera também usa muito bicicleta aqui, tem a ciclovia, é super seguro, então você vai sentir isso. Então se você é da galera que tudo bem, transporte público, Toronto tá lá. Se você, não que Vancouver não tenha transporte público, tá, tem super e funciona bem. Mas aqui é possível fazer mais coisas a pé sim, tá, então isso é bem bacana. Outra coisa, igual a gente tava falando do que você prefere, né, cidade grande, cidade menor, Toronto é onde você vai fazer muita coisa, claro, fora, né, de shopping, museu e lojas e tudo mais, porém é uma cidade com uma pegada mais atividades indoor, né, e quando você fala de Vancouver já é mais uma pegada montanha, parque, praia, embora a água seja super gelada e a galera diz que não entra, tem muito mais a ver, né, com natureza. Então se você é uma pessoa mais urbana, Toronto. Se você é uma pessoa mais da natureza, Vancouver provavelmente vai ser melhor pra você, tá. Com relação à oportunidade de emprego, tem nas duas cidades, super. Porém, é claro que as cidades maiores, onde tudo acontece, acaba tendo, né, mais demanda, né, então, por exemplo, Toronto tem muito evento o tempo inteiro, e aí com certeza você acaba conseguindo um trabalho mais rápido, porque eles precisam de mais mão de obra. Não significa que em Vancouver você não vai ter isso, porque as pessoas aqui dizem que não tem problema nenhum, que conseguem emprego super fácil, desde que você não fique escolhendo, é claro, quando você quer alguma coisa mais na sua área, você precisa ter um inglês muito bom, né, agora se você não se importa em ir pros trabalhos secundários, restaurantes, né, cafés e tudo mais, tem emprego nas duas cidades, mas Toronto acaba realmente sendo uma coisa muito mais rápida, acontecendo com mais facilidade, tá. Com relação ao custo de vida, eu conversei com muitas pessoas em Vancouver e muitas pessoas em Toronto, e o custo de vida ele é muito parecido, gente, então, assim, às vezes uma coisinha é um pouco mais cara em Toronto, mas aí em Vancouver é um pouco mais barata, ou vice-versa, né, às vezes uma coisa que você não precisa pagar em Toronto, você precisa pagar em Vancouver, então o custo de vida ele é muito parecido, porém, o salário hora de Toronto é maior, então o mínimo lá tá 15, e aqui em Vancouver tá mais ou menos uns 13, então tem essa diferençazinha também, tá, mas com relação ao custo de vida, realmente é muito parecido, não tem muita diferença. A Vancouver tá mais longe, né, então Toronto, voo direto ali pra São Paulo, Vancouver tem as escalinhas, eu, tipo assim, tô sofrendo com a questão do fuso, porque quando eu tava quase acostumando com o fuso de Toronto, eu vim pra Vancouver e aqui são 3 horas a mais, então além de estar um pouco mais distante do Brasil, tem também 3 horas a mais de fuso, então de repente, né, não sei como vai ser sua relação de estar ali muito ligado com o Brasil, às vezes isso pode atrapalhar um pouquinho, né, e também a questão do voo ser direto ou não, né, por exemplo, eu paguei mais caro da Irlanda pra... não, eu paguei mais caro de Toronto pra Vancouver do que da Irlanda pra Toronto, então a passagem interna foi mais cara, então eu fiquei assim, what? Então, tipo, realmente é bem distante, galera, fica, até brinca que tá isolado do mundo, então tem realmente essa distância maior, tá? Então, galera, o que é importante também dizer, né, tem todas essas diferenças, mas na hora de escolher o destino pro seu intercâmbio, você tem que avaliar realmente o seu perfil, o que é que você gosta, qual tipo de cidade você acha que você vai se adaptar de uma maneira mais fácil, porque isso impacta diretamente. Ensino de qualidade você vai encontrar nas duas cidades, inclusive tem muitas escolas, muitas instituições que tem em Toronto e tem também aqui em Vancouver, porque realmente é os dois polos, né, é onde mais a galera vem realizar um intercâmbio. Então, com relação à qualidade, você não precisa se preocupar, você vai ter nas duas cidades de forma igual. É mais mesmo pensar que tipo de cidade você tá procurando pra essa sua nova experiência, seja um intercâmbio de curta ou de longa duração. Lembrando que o intercâmbio de idiomas aqui no Canadá não é possível trabalhar. Pra você ter a permissão de trabalho aqui, você precisa realizar já um college, né, que seria aí um nível mais técnico, uma pós, uma graduação, aí sim você teria condições de poder trabalhar. Então, isso é bem legal. Você entender que tipo é o seu perfil, em que momento da sua vida você tá, porque se você tá naquela, né, vamos fazer acontecer, vamos correr atrás das coisas, vamos investir na carreira, né, grandes empresas estão nas duas cidades, mas é mais uma pegada Toronto se você tá nisso de querer que as coisas aconteçam de maneira mais rápida. Se você já tá numa fase mais calma, né, tipo, tudo bem, eu quero investir na minha carreira, eu quero investir no idioma, mas eu tô com tempo pra esperar, né, as coisas acontecerem um pouco mais devagar, aí é Vancouver, tá? Então, Toronto vai ser realmente São Paulo. Vancouver não é uma Rio de Janeiro, porque não tem o clima, e a cidade não parece com isso, mas o estilo das pessoas, né, de serem mais tranquilas com relação a isso, não aquele povo doido de São Paulo, que eu me incluo, aí é Vancouver. Então, tem que entender que tipo de cidade você gosta, o que você tá procurando nesse momento da sua vida. Eu quero um intercâmbio de curta duração pra relaxar, pra diminuir, né, a minha adrenalina. Vancouver é super legal. Não, eu quero um intercâmbio pra realmente, além de aprender, poder fazer muitas coisas, aproveitar ao máximo a cidade, ir pra várias baladas, restaurantes, museus, né, conhecer muita coisa, aí Toronto, com certeza, vai ser uma ótima opção pra você. E qualquer uma que for, eu tô aqui pra te ajudar, toda a equipe de consultores da Vital tá aqui pra, com certeza, te auxiliar nesse seu projeto de vida, nesse seu intercâmbio, seja ele de quanto tempo for, é um investimento em você, é um investimento pra vida e conte com a gente sempre. Não se esquece de curtir esse vídeo, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, porque são dois vídeos de utilidade pública por semana e vai ter uma série de vídeos aí sobre o Canadá, então vocês vão ver muito essa carinha ainda e eu espero ver você já já lá no Canadá, curtindo o calor ou curtindo o inverno na época que você escolher mais feliz e falando muito inglês. Então é isso, beijo e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti